Boa noite, 1x0, tá bom, Bruno? Pô, pra que 2x3 num jogo desse? Tá bom, Bruno. Voltamos, né? Salve, rapaziada. Gabriel, o Santista na estrada. Rapaziada gosta da resenha. Depois de dois jogos ausentes, contra a Ponte Preta na Vitória e na Vila Belmiro, por questões de chuva, infelizmente não consegui chegar na Vila Belmiro, e contra o Palmeiras por motivos óbvios, né? Torcida única aqui em São Paulo. Hoje voltamos pra quarta rodada, Santos e Água Santa. O jogo não vai ser em Diadema, graças a Deus. Mas vai ser em São Bernardo, também no ABC. O Santos não conta com o Morelos, que ainda tá resolvendo a documentação, e não conta com o Juliano, que sentiu um incômodo naquele belíssimo gramado do Allianz Parque. E pra continuar as notícias ruins, uma que pegou a torcida não tão de surpresa, foi a punição pelos atos daquele fatídico dia. Um dia que não pode ser mencionado nesse canal. O Santos pegou seis jogos de suspensão, com portões fechados. O jogo se mantém na Vila, porém, com portões fechados. Como nós sabemos que a justiça brasileira, em todos os seus âmbitos, é bem flexível, provável que o Marcelo Teixeira consiga diminuir isso pra três ou dois jogos, a serem cumpridos na Série B. Então, no Paulistão, mantém todos os jogos com torcida tranquilamente. Porém, na Série B, vamos jogar, no mínimo, uns três, quatro jogos sem torcida. Bom, mas é isso aí, rapaziada. Vamos pra mais uma. Quarta rodada, Santos e Água Santa. Água Santa e Santos, comandantes, são eles. Porém, a maioria da torcida vai ser nossa. Mais uma vez no ABC. Esse canal já foi mais pro ABC do que pra Vila esse ano. É apoiar. Como eu falo, vai ser o ano da reconstrução e eu vou repetir isso em todos os vídeos que eu gravar. Tá bom? Acompanha. Vem comigo pra mais um vlog. Acompanhando o Colosso. Estamos juntos. Curta, comenta e compartilha. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheguei atrasado pra variar. Cheguei atrasado, mas meu parceiro já deu um salve. É daquele jeito. Qual quebrada que é? Santista na estrada. Qual quebrada que é? É centro, bexiga, entendeu? Tamo junto. É nóis. Então, Santista na estrada. Segue, compartilha, curte tudo. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não ia chegar na bola, não ia chegar na bola nunca, não ia nunca, nunca. O jogo tá muito ruim, mano. Não lembro de duas finalizações do Santos. Gente, né? Não lembro de duas. Porque perdeu cinco, como você lembra de duas? Nossa, gente, pelo amor de Deus. Isso é o que ele falou, ah, vai ser fácil. Tossei dois a zero. Ainda bem que ele falou que ia ser fácil, porque isso foi difícil. Apoiando a cerveja, para de gravar, vai apoiar, meu Deus. Apoiando aí, ó. Ó, os caras apoiam. Ó, canta, caralho. Ó como os caras apoiam. Tá apoiando. Ah, não dá, mas cansa aí. É, jogo muito ruim, velho. Agul, mineiro. Agul, mineiro. Agul, agul. Eu falei, faz a bet. Eu falei, faz a bet. Vamos Agora o Carilli vai recuar Todo mundo Agora recua, Matheus Recua, Recua Carilli Ele falou Ele sempre falou 1x0, tá bom 1x0 tá bom, Bruno Eu vou começar a fazer o seguinte Começar a criticar O time no meio do jogo Foi só abrir a boca Foi só abrir a boca O que aconteceu? Joaquim de cabeça Mas nada mais Carilli que isso O Rincon já entrou Então assim, nada mais Carilli do que isso Recua Vai ser um ano inteiro assim Cenas lamentáveis O maior pé frio de São Caetano e região Carilismo vivo Eu não sei como o Santos ganhou hoje com você aqui É, eu né Fala o endereço do seu bar pra rapaziada Seu restaurante Graça Aranha, Sainte e Sete, Fundação São Caetano do Sul Chegar lá, primeiro almoço é de graça Lembrando do São Caetano Foi rumo ao título em 2004 Aí, ó Chega lá, fala que assiste o Santista na estrada Ganha um almoço É dois Tamo junto Na conta do Vitorino É nóis Manaus Camarão com açaí Camarão com açaí em Manaus Pagodão, toma Nosso amor é tão lindo E aí, ó Mais um comentário Eu queria ser o Vitorino Vai dar copy no meu canal Mais de perto, mais de perto Qual que é o nosso combinado? Camarão com açaí Camarão com açaí aonde? E aonde? Amazonas, né? Bora, bora, bora Nadar com o Boto, tá? Nadar com o Boto É nadar com o Boto, ó A galera do Pará e os inscritos Hoje os caras estão só com camisa de jogador Gente boa, olha lá 29 Camacho, 9 Marcos Leonardo Esses caras estão de brincadeira Fala a verdade Acha bonito ainda É feio pra caralho, inclusive Acha bonito Agora o fim é? Como diz a M.C. Arriel? Triste O fim é triste, né? É, tá de boa, né? Tá aqui pra você Tá gravando? É, tá aqui pra lá Matiê, viu? Matiê, todo jogo some Matiê, bota Matiê Matiê tem que fazer que nem eu Tem que fazer que nem eu Matiê some, pô Ó, hashtag bota Matiê Estamos na procura de uma namorada pra ele Porque ele some todo jogo O Matheus, rapaziada Vou virar a câmera pra mim O Matheus, ele é um parceiro nosso Que todo jogo Não importa a localidade Ele tá com algum Com algum B.O.zinho Esses caras gostam da resenha Bom, fim de jogo Fim de mais um vlog Vitória padrão Carilli Mais uma vez Esse ano Isso vai se repetir por muitas vezes Eu tenho certeza disso 1x0 tá bom, Bruno É literalmente isso Santos jogou pro gasto hoje Sofreu alguns sustos no final Mas Deu bom Deu bom E agora domingo Conto Guarani na vila Pra Ficar ainda mais perto Tanto da vaga Quanto da primeira colocação Fechou, rapaziada? Tamo junto É nóis Curte Se você gostou Comente O que você achou Compartilhe pros amigos Aquilo que Te agradou no vídeo Tá bom Sempre é melhorar É o ano da reconstrução É o ano da Domingão na vila Não, mas aonde Só pra eu não ir Qual setor que você vai estar Só pra eu não Ele fala isso Ele fala isso Mas ele me procura Pra aparecer no vlog É verdade Porque no final do ano Eu vou fazer um compilagem Toda vez que eu apareci Pra fazer um vídeo No TikTok O seu chefe vai dar esse vídeo Pra te demitir Foda Sabe o que os caras faz? Sabe o que os caras faz? Os caras ficam aparecendo No meu vídeo Pra depois Falar assim Nossa, tava lá apoiando Aí eles pegam os meus vídeos E ficam postando Reels no Instagram Entendeu? E não me marca ainda Tipo assim Não coloca lá não Veio do Santista na estrada Veio do SFC Gabriel É beleza Eu não cobro nem nada Eu sou humilde, rapaziada Sou humilde Sou humilde Mas é isso Tamo junto mais uma vez É o Santos Carilismo, hein Carilismo Vambora